Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhor em Seu Inglês. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype focadas em conversação, a preços acessíveis e para todos os livros. Você sabe o que significa throw away? Throw away significa jogar fora ou jogar no lixo. So now listen and repeat. As maçãs estavam apodrecidas, então eu as joguei fora. The apples were rotten, so I threw them away. Very good! Não jogue fora nada que possa ser útil. Don't throw away anything that might be useful. Eu não quero jogar esses sapatos no lixo. Eu adoro eles. I don't want to throw away these shoes. I love them. I don't want to throw away these shoes. I love them. Excellent! Thanks for watching. Faça uma frase com throw away aqui nos comentários e melhore o seu inglês. E se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like e se inscreva aqui no nosso canal Melhores Seu Inglês. Nós transmitimos aulas ao vivo aqui no YouTube nas sextas e sábados à noite. Então participe, comente lá e siga o Melhores Seu Inglês no Instagram, para dicas diárias de inglês, no Facebook e também procure pelo podcast Melhores Seu Inglês lá no seu programa de podcast. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. Fica aqui um grande abraço and see you next class!